Agora eu quero te perguntar uma coisa, se você pudesse participar de um grupo com médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, isso tudo em prol da saúde e sem gastar um real, sem tirar um centavinho sequer do bolso, você participaria? A gente conheceu um pessoal que não só aceitou, como que está diariamente fazendo, usufruindo desses benefícios. Vocês vão acompanhar agora relatos de três moradores aqui de Três Lagoas sobre um projeto muito bacana, que é o projeto Viver Bem. Já estão comemorando algumas vitórias nesse processo, veja só. O de bem-estar e qualidade de vida, o tripé que sustenta o projeto Viver Bem. Lançado em junho e com trabalho de multiprofissionais, o programa atende a 20 moradores de Três Lagoas. O que eles têm em comum? A vontade de viver mais e melhor, de abandonar a obesidade e manter-se sempre ativos. Ele é voltado para pessoas com obesidade, então para estar participando do projeto, a gente faz uma avaliação, que é através do IMC. O que é o IMC? É o Índice de Massa Corporal. O projeto Viver Bem tem o objetivo mesmo da qualidade de vida, né? A gente busca e está levando a mudança dos hábitos alimentares através da reeducação e também da prática de atividade física regular. Também tem a parte do atendimento psicológico para estar ajudando também nessa relação dos participantes com a alimentação. Superação é palavra de ordem para o pessoal desse grupo. Aos 43 anos, a dona Rosemilda precisava perder peso, que era para ter mais qualidade de vida. E devido a esse peso, eu estava sentindo muita dor nos meus pés. Desculpa, é porque era uma dor insuportável, que eu não aguentava. Então, o que eu precisava era esmagrecer. E esse projeto me ajudou muito. Eu já estou me sentindo bem melhor. Meu pé já está bem melhor. Já diminui meu peso. Então, a minha saúde está, vamos dizer, 80% melhor desde quando eu comecei o projeto. Nossa, eu fico muito feliz, emocionada junto com a senhora, viu, dona Rosemilda. Quando o projeto começou lá em junho, a senhora tinha essa expectativa, emagrecer, melhorar a saúde, o pé, que era sua dor. A gente está na metade do caminho. O que a senhora enxerga que já evoluiu nesse processo? Muita. A minha alimentação, principalmente, a forma de eu comer melhorou, vamos supor, 100%. A verdura incluindo, diminuindo o arroz. Então, o aprendizado que a nutricionista nos passa. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia e mantendo a saúde. Quem vê ela assim, nem imagina que até trilha na cascalheira, já deu conta de fazer. Ah, sim, a atividade me ajudou muito na ansiedade, né? Eu tinha muita ansiedade e aí comia mais. Então, com as atividades, eu estou menos ansiosa. Então, não estou pensando tanto em comer mais, né? Então, já me ajudou muito isso, as atividades. Faço atividade todos os dias. Os dias que eu não posso vir, eu faço em casa também agora. Coisa que eu não fazia, né? Que é caminhar, né? Eu caminhava cinco minutos na esteira e eu já não aguentava. E agora eu caminho meia hora tranquilamente, depois que eu comecei as atividades. Então, a gente observa, assim mesmo, muita mudança na qualidade de vida, né? Na questão mesmo de preparo de alimentos, nas escolhas alimentares. Fora também na diminuição da ansiedade, relatos deles, né? Que têm sentido menos ansiedade, relatos de qualidade de vida. Alguns que tinham muita enxaqueca e melhoraram, né? Disposição, qualidade no sono. Perda do peso é apenas uma das consequências, né? Ver esse relato mesmo da qualidade de vida é que nos deixa ainda mais alegres, né? Mais satisfeitos com os resultados do projeto. Vamos continuando com o nosso TVC agora, porque eu prometi para você que tinha a segunda parte dessa matéria, né? Então, a gente vai voltar a falar sobre este projeto muito bacana, gratuito, ligado ao SUS, aqui de Três Lagoas. Porque a Tati conversou com mais gente. Vocês vão conhecer agora a história do Carlos e da Juliana. O Carlos ganhou mais de 30 quilos durante a pandemia, assim como muita gente também, né? Até eu ganhei uns quilinhos a mais aí durante a pandemia. E a Ju colocou o maridão e a filha também nessa onda de emagrecimento. Olha só. Pequenas mudanças na rotina, as grandes responsáveis pela colheita dessa turminha. O lema descascar mais e desembalar menos estimula uma alimentação mais natural. Ter pequenas metas diárias é outra estratégia que ajuda a não perder de vista o objetivo final. É justamente por isso que toda semana o grupo de alunos tem encontro marcado com a nutricionista, a psicóloga e com o educador físico nas chamadas rodas de conversa. Busco saber qual é a rotina do paciente. Entender também como que é a rede de apoio, como que funciona nessa casa. Então, eu quero saber como que é essa rotina. O que que eu posso mudar? E não criar metas muito grandes. Então, a gente pensa principalmente na qualidade de vida. Não pensar numa meta, ah, se eu emagrecer 30 quilos, eu vou ser pleno, eu vou ser feliz. Não. A gente tem que pensar os contextos que estão mais fáceis. Então, a rotina é essencial. Eu quero entender como que essa rotina funciona, o que que a gente pode mudar que seja de fácil acesso. A pandemia da Covid-19 acabou evidenciando doenças já conhecidas como diabetes, hipertensão e obesidade. Mas o efeito colateral também foi sentido em outras doenças. Ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Para combater todas essas e melhorar a qualidade de vida e reverter quadros clínicos como esses, é que um espaço como esse aqui, uma academia ao ar livre, está servindo de remédio para mulheres como a Juliana e a Rosenilda, que estão combatendo o sedentarismo em busca de uma qualidade de vida muito melhor. Está aí a Juliana, que deixou o sedentarismo para trás, depois que viu uma reportagem sobre o projeto aqui na TVC. Consegui a vaga, a minha pressão também voltou para o lugar, dos 22 hoje ela está 12 por 9. Há tempos, há mais de anos eu vinha sofrendo com a pressão sempre alta, sempre alta. E um alívio que dá, porque você está cuidando da sua saúde, você está cuidando da sua alimentação, está cuidando do seu corpo. É bom, e você tem o apoio aqui, você tem todo o apoio, todo o respaldo em sua volta, para estar dando continuidade no projeto, na sua cabeça, aliviando a tensão do dia a dia. A filha foi a primeira, né? A vim ver o que eu estava fazendo, aí resolveu em casa, seguir com o projeto em casa também, na alimentação. O marido também, né? Agora, com a ideia de descascar mais e desembalar menos, a gente usa mais legumes, mais verduras, mais fruta. E isso foi apegando toda a família, né? Lembra da trilha lá na cascalheira? Pois é, o Carlos, esse baita moço de apenas 18 anos, também participou. Ele é o caçulinha da turma e na caminhada ele carregou a meta dele, literalmente. Essa mochila, que há dois meses não fechava na cintura, acompanhou ele nessa empreitada. E assim, a minha meta é voltar no peso que eu tinha antes da pandemia, que eu sempre tive entre 100 e 110 quilos, eu sempre tinha essa variação. E esse dia eu tirei com prova, ano retrasado, eu comprei uma mochila, estilo militar, né? Que cabe mais coisa. E ela tem aqueles velcros que você trava na cintura, ela não fechava. Hoje ela já fecha um folga. A sua meta é a mochila. A minha primeira meta é a mochila. E essas metas não são à toa. Na pandemia, o Carlos engordou mais de 30 quilos. Só em casa, né? No conforto, televisão, celular, só comendo. Foi aí que eu... Antes eu já tinha uma negra ansiedade. Com a pandemia, piorou muito. Os encontros terminam em setembro. E sabe como que eles querem estar quando esse dia chegar? Feliz. Olha, daqui a mês eu me vejo, assim, com uma perca de defesa um pouco maior, mas com a saúde, assim, por exemplo, em dia. E aí E aí E aí E aí O que é isso?